E sobrecarregando ali junto com áreas que entrou depois, o Lima fazendo, vindo do lado esquerdo para dentro, para esse mesmo lado. Essa mudança de comportamento com a temporada andando, esse pequeno espaço entre jogos, é um dos grandes desafios? E de alguma maneira, por estágio de processo, não comparando os jogos, de alguma maneira isso te remeteu à sua estreia como jogador do Flamengo? Quando o Jorge Jesus tentava implantar esse processo, o Flamengo foi à Bahia e teve dificuldade com esse mesmo aspecto do jogo, ele é muito desafiador de se mudar com a temporada andando? É desafiador, mas para se pressionar é fundamental. E eu assumo a responsabilidade do que aconteceu hoje, não tivemos o nosso melhor dia na questão de linha, sincronia de linha. E sabia que não ia ser fácil, sabia que eles fazem isso, eles usam muito a tração para jogar na longa. No primeiro tempo a gente controlou bem esse risco, no segundo tempo eles acabaram aproveitando algumas falhas nas coberturas. Mas é normal, como eu falei nas outras entrevistas, eu sabia que isso poderia acontecer em algum momento, mas o que realmente me preocuparia seria se o time não criasse, sabe, as chances de gol. E o time está criando, está criando e está criando e está criando. Quando você não consegue ser determinante nas áreas, nas duas, isso pesa. E hoje o Fluminense foi determinante nas áreas, nós não. E só nos resta trabalhar para poder tentar melhorar esse lado mais. Repito o que você falou, essa linha alta durante a temporada eles sabem fazer. E não, só que hoje realmente foi, não foi o nosso melhor dia. Felipe, aqui à sua direita, Rodrigo Serqueira, TV Globo. O Flamengo tem pela frente agora um jogo decisivo, um clássico nacional. É um jogo que se o Flamengo não levar gol, ele está classificado pela vantagem que adquiriu em casa. Mas como é que você pensa em jogar esse jogo? No caso do adversário, imaginando que o Corinthians vai tentar uma pressão muito forte, porque precisa do resultado. E também depois de uma derrota como essa, que bem ou mal dá uma balada no psicológico dos jogadores. É normal, é um clássico. Como é que você está pensando no tipo de jogo? E você sempre deixou claro que não abre mão das suas ideias. Então, provavelmente, o Flamengo deve repetir nos últimos jogos o que você tem implantado. Bom, sobre o jogo de domingo, sinceramente nem olhei o Corinthians ainda. Só estava essa semana passada na data FIFA olhando o nosso time, nosso modelo de jogo. E essa semana já começamos a preparar o Fluminense. E a partir de amanhã eu vou começar a estudar o Corinthians, ver que possíveis táticas ou mudanças de sistema eles podem apresentar durante o jogo. E nesse jogo em concreto, então, a partir de amanhã eu vou começar a pensar nesse jogo. Hoje, digeri a derrota. Dói. Dói muito mais desse lado aqui que como jogador. E é importante a gente, como eu falei, digerir isso para amanhã poder levantar e preparar bem esse jogo de domingo. Mas eu não posso te adiantar nada porque eu não estudei o Corinthians ainda. Felipe, aqui, à sua direita, o Thiago Lima, do GE. Eu queria te perguntar, Felipe, em relação ao Carais. A gente tem tido informações que ele vem treinando muito bem, vem se destacando nos treinos, mas ele ainda não conseguiu mostrar em campo. Hoje também eu achei que ele foi mal. Você acha que o rótulo, por exemplo, de chegar com a maior contratação mais cara da história do clube pode estar pesando também psicologicamente para ele na hora de mostrar? Eu não consigo entrar na cabeça dele, mas é um jogador superinteressante. Um cara que é portanto físico, joga em várias posições, domina bem o meio campo. E, claro, quer demonstrar, ele tem essa ambição de querer as coisas e muitas vezes demora. É um processo. Eu vou dar todo o suporte para ele, para ele que possa se desenvolver e conseguir a confiança necessária para ele que possa desempenhar. Hoje o resultado não ajudou. Eu acredito que se a bola tivesse entrado, se a gente tivesse sido determinante na área, ele conseguiria se soltar um pouco mais no jogo, mas ele está com esse peso de querer fazer o time ganhar. Ele quer demonstrar, às vezes, mais do que precisa. Totalmente normal num jogador tão novo, tão jovem, mas que tem um futuro brilhante pela frente. Felipe, boa noite. Guilherme Xavier, da Trivela. Queria unir um pouco as perguntas dos colegas aqui para falar sobre a questão psicológica do Flamengo. Você deu uma entrevista quando o Flamengo foi eliminado para o Olímpico ano passado, na Libertadores, dizendo que o fator mental foi o principal para aquela eliminação. Hoje, aqui no Maracanã, eu vi o Alcaraz e outros jogadores frustrados, claro, com o resultado, com o desempenho. Como agora, como treinador, você acha que dá para recuperar essa confiança e fortalecer esse aspecto mental diante de uma decisão na Copa do Brasil? Primeiro que eu gosto que eles se rebelem, que eles sintam a derrota. Eu gosto que isso tem que doer, tem que frustrar mesmo. Perder não é bom. Me preocuparia se eu visse um vestiário agora rindo, e não vi. Vi um vestiário machucado. E eu falei, eu sou o que mais estou com o coração doendo aqui sobre essa derrota. Mas, como eu falei, para retomar a confiança, o modelo de jogo, claro, eles têm que ter claro na cabeça deles o que eles vão fazer, o que eles têm que fazer no campo durante o jogo. E, se o resultado, e o bom jogo vier, a confiança volta rápido. Então, é uma questão de chegar no jogo de domingo da melhor forma para poder vencer. Boa noite, Felipe e Bruno Castanha. Na sua avaliação, o que você acha que foi tão diferente do primeiro tempo, onde o Flamengo foi dominante, criou várias situações, e no segundo tempo não conseguiu criar, foi dominante, tomou dois gols ali praticamente iguais pelo mesmo lado. E, se me permite, sobre o Léo Ortiz. Logo que você assumiu, você promoveu a entrada do Léo Ortiz na zaga, nesses dois jogos, foi muito bem. Hoje, você traz o Léo Ortiz para a volante, volta com o Fabrício Bruno, e depois ainda substitui o Léo Ortiz durante o jogo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Vou começar pelo Léo. O Léo foi... Primeiro, tem, como eu falei na outra entrevista, quando a gente venceu, que tem os zagueiros de seleção brasileira. Não só o Léo Ortiz e o Fabrício, senão que o Léo Pereira também poderia, perfeitamente, e o Davi também já foi muitos anos na seleção brasileira. Então, eu tenho o zagueiro de seleção brasileira. E eu imaginei um jogo hoje, quando eu estudei o Fluminense, que uma entrada do Léo na construção me daria uma melhor saída de jogo nessa posição, e eu conseguiria romper a pressão do Fluminense, nesse primeiro bloco alto que eles fazem, pelos jogos que a gente estudou. É claro que faltou ajustar um pouco mais a posição dele. Talvez ele não estava posicionado do jeito que eu gostaria que ele tivesse. E acabou que não deu certo. Como eu falei, a responsabilidade é toda minha. Se tivesse... Como eu falei? Se a gente tivesse sido determinante na área, estaríamos falando que tinha dado certo. Mas não deu certo, e eu assumo a responsabilidade dessa decisão. O Léo é um jogador fundamental, importantíssimo para mim, como é o Fabrício, e eu quero que eles compitam entre eles, porque é assim que eles vão crescer. E para domingo eu vou ver quem está melhor para começar. E? Ah, o primeiro tempo. Pois é, o primeiro tempo foi um primeiro tempo onde a gente controlou bem o jogo. E tivemos alguma... Sofremos alguns contra-ataques, né? Acho que não foi o nosso melhor dia tecnicamente. A bola escapou muito do nosso pé, erramos alguns domínios. Jogadores que talvez não estavam tão sincronizados entre eles ali no meio. E acabamos que... Demos alguns contra-ataques, mas fizemos um bom primeiro tempo, com bastante chance de gol. E no segundo tempo, a partir do momento que começamos a sofrer, também depois das perdas da bola, perdemos um pouco a força no meio campo, porque era um jogo de bastante transição. ir de volta e acabamos sofrendo gol. E depois do gol, o Fluminense sabe muito bem se defender e ficou cada vez mais difícil de fazer gol. Mesmo assim, criamos chances e não conseguimos fazer. Aqui, Felipe, boa noite. Boa noite. Marcos Martins, do canal da QSRN. Eu queria te perguntar... O Flamengo vinha de duas atuações bem qualificadas, assim que vinha, o Flamengo conseguindo repetir padrões ofensivos e defensivos. E hoje, como você mesmo falou, as coisas não funcionaram tão bem, em especial no segundo tempo. O Flamengo teve as ausências do Gerson e do De La Cruz, com o Arrascaeta também entrando no segundo tempo, já com a desvantagem do placar. Você observou ou observa uma certa dependência do Flamengo, técnica e criativa, desses três jogadores de La Cruz e Gerson, e o Arrascaeta, para conseguir contribuir mais na criação? Não dependência, né? Mas quando você tem jogadores, como é que eu diria, importantes no nível mundial, se você não tem, claro que esses jogadores não estão, o time pode sentir. Mas eu não acho que isso tenha sido uma desculpa. Eu acredito que, com o elenco que estava hoje, e com os jogadores que estavam hoje no campo, a gente teria todas as condições de ganhar do Fluminense. Como eu falei, isso não é uma desculpa. Confio plenamente nos jogadores que entraram no campo hoje. Acabou que o resultado, parece que está todo mundo horrível e todo mundo é ruim. Mas eu sei do que eles são capazes, mas, repito, Gerson, Eric, Nico, e todos esses jogadores internacionais e grandes, e claro que sempre vão fazer falta em qualquer time que eles joguem. Boa noite, Felipe e Vinícius, canal Vini Rubro Negro. Você falou da criação de chances do Flamengo, mas no segundo tempo, o Flamengo foi pouco efetivo, finalizou até, mas o Fábio fez apenas uma defesa. Queria saber como você tem pensado as alternativas para jogos como esse, em que o Gabigol acaba não conseguindo render tanto, hoje entrou o Lohan na vaga do Gabigol, o Plata também joga um pouco centralizado, e hoje o Carlinhos, que é um atacante de origem, acabou não entrando. Queria saber como você tem pensado essas alternativas. Eu penso, antes do jogo, eu penso em todas as possibilidades, se a gente estiver ganhando, se estiver empatando, se estiver perdendo, se algum jogador é expulso, eu penso em tudo, e durante o jogo eu vou vendo como ele vai se desenvolvendo, esses jogadores, e o que o jogo pede. Hoje, tínhamos alguns jogadores que não estavam em condições de começar, tinham muitos jogadores que não estavam em condições de jogar 90, e alguns jogadores que teriam que sair durante o jogo. mas eu preparo possíveis trocas de estrutura para se precisar mudar alguma coisa, mas eu imaginava que, no final do jogo, por exemplo, quando já estava 2 a 0, que o Fluminense baixou o bloco, a gente estava conseguindo entrar, a gente estava conseguindo chegar, porém, claro que não estamos, como eu falei, não estamos na melhor forma técnica, estava escapando um pouco a bola, os domínios, o último passe, o último cruzamento, isso aí faz com que não sejamos determinantes nas áreas. Então, quando você não faz o gol, isso frustra cada vez mais, mas você vai acabar correndo e o risco é maior. Mas, o único caminho que eu posso falar para você é que o meu trabalho é levar eles até lá, o meu trabalho é tentar fazer com que o time chegue até a área, e ali a qualidade técnica que vai definir, e eu posso ajudar isso aí para eles poderem treinar cada vez mais e a bola vai acabar entrando, uma hora ou outra. Felipe, aqui, boa noite, Gabriel, afocando o paparazzo, o rubro negro. Felipe, quero te fazer uma pergunta que pode até mesmo voltar um pouco naquela parte psicológica que eles falaram mais cedo, que é por que o Flamengo costuma ter tanta dificuldade nos jogos que são logo após as pausas na data FIFA? Você que já esteve lá no vestiário como jogador, hoje como técnico, várias vezes a gente vê o Flamengo com essa dificuldade, não sei se é uma questão psicológica, se é um time que está acostumado a ter esse calendário maior e por isso, quando tem uma pausa, pode ser que acabe voltando um pouco mais frio, os adversários têm mais tempo para preparar, queria que você explicasse, se possível, sei que é meio complicado explicar assim, mas por que na maioria das vezes o Flamengo volta tendo muitas dificuldades depois dessa data FIFA? Obrigado. Bom, é interessante, eu lembro que ano passado perdemos um jogo depois da data FIFA, acho que foi o Bragantino, eu ainda estava como jogador, e esse ano foi a minha primeira experiência e eu vi meu time correndo no primeiro tempo, vi meu time fazendo tudo o que eu pedi, vi eles se dedicando, lutando e bem fisicamente, o jogo levou a essas circunstâncias com que o time perdesse, mas não diria que foi pela data FIFA, poderia ter acontecido em qualquer momento, então, até mesmo porque foram treinos bons, tivemos muito tempo para treinar e preparar esse jogo, e eu acho que tudo saiu como a gente planejou, infelizmente o resultado não foi o que queria. Boa noite, Felipe, aqui, Cidão Marinho da Litoral News, a gente viu o Corinthians hoje vencer por 5x2 o Atlético, o Flamengo perder, na sua visão esses resultados podem influenciar no jogo do próximo domingo, e qual o peso que você vê desse jogo, já que se o Botafogo amanhã vencer, o título brasileiro fica bem distante, qual o peso que você vê para a temporada nesse jogo do domingo? Obrigado. Claro que, como eu falei na outra pergunta, é importante sempre tentar vencer, qualquer jogo, já seja amistoso, jogo de pré-temporada, carioca, sempre tem que, o Flamengo sempre entra no campo para vencer, e quando se perde aqui, a derrota dói muito, porque a gente escuta e vê as críticas, se vive muito o Flamengo, quando você está dentro do Flamengo, então, claro que não é o melhor momento para perder um jogo, mas, como eu falei na outra pergunta também, o futebol te brinda como oportunidade de você sair dessa derrota e ganhar no domingo, e nós vamos para São Paulo para ganhar o jogo, nós queremos ganhar esse jogo contra o Corinthians, não vamos para segurar o resultado, não vamos para se defender, vamos para ganhar o jogo, e a partir daí que vença ou melhora, eu acho que mentalmente zera, e quando entrar no campo é um jogo novo, tenho certeza e confio muito nos meus jogadores. Professor, as últimas duas aqui. Ok. Oi, Felipe, tudo bem? Bem. do Antenados na jogada, você até falou, reparei, o time fez tudo que você pediu no primeiro tempo, correu muito, mas no segundo acho que não, até porque você não falou, deu para perceber uma queda muito grande, até, não sei se física, não sei se anímica, no segundo tempo o time até nos gols que levou parecidos, a entrada na área para marcar, enfim, queria que você explicasse isso e também, se você puder, sobre jogo posicional, que é um grande tabu no futebol brasileiro, o que você acha do jogo posicional, porque falam que o Flamengo não dá certo com o jogo posicional, enfim, é uma discussão longa isso aí. Ok. O primeiro tempo, imaginamos um Fluminense impressionante, imaginamos um Fluminense onde eles vinham tentar tirar a bola da gente, não acabaram sendo tão agressivos na pressão e todas as nossas saídas acabaram sendo facilitadas, mesmo usando um pouco o Rossi e demorando um pouco na circulação. Nossa intenção foi corrigir essa velocidade de circulação e a partir daí esse foi o recado do intervalo, tentar corrigir detalhes táticos do time, mas eu acredito que a partir do gol o time acabou desandando um pouco. As trocas eu já tinha, como eu falei, já tinha pensado nas trocas antes, tinha jogadores que não podiam jogar 90 minutos, já trocas pré-determinadas antes do jogo, mas não acabaram, não é que não acabaram melhorando, senão não acabaram dando soluções para o time que o time precisava naquele momento. acredito que foi sistêmico, foi todo mundo que acabou no segundo tempo vindo para baixo, mas não parou de lutar e não parou de... não desistiu até o último minuto, nesse caso. Então isso me deixa... Desculpa que eu tenho que... Então eu, como eu falei, fez o que eu pedi, lutaram até o final, o resultado não veio, me sinto orgulhoso dos meus jogadores. Do jogo posicional, existe, jogo posicional e o jogo de posição. Isso é um debate muito grande, eu acredito sempre em dar soluções para os jogadores para que eles possam render o máximo possível e que eles possam se soltar e se desenvolver dentro do campo nas funções que eles desempenham. É isso que eu acredito sobre o futebol. Então sempre eu vou dar funções para os meus jogadores para que eles possam, para que esse talento, essa qualidade que eles têm, eles possam se soltar o máximo possível e aí esse talento vem. Às vezes, dependendo do adversário, vai ser um jogo mais posicional, às vezes, dependendo do adversário, vai ser um jogo mais por dentro, outro vai ser mais por fora, então eu acredito também muito em, dependendo de quem venha jogar contra você, você dá soluções para os jogadores. vamos à última pergunta. Felipe, Mauro Santana, do canal Mauro Santana, mesmo enaltecendo o poder de criação da equipe, desde a sua estreia, você sempre demonstrou preocupação na melhora da efetividade, da eficiência no aproveitamento ofensivo. No jargão do futebol, se chama pejorativamente de arame liso. E a gente sabe que o futebol brasileiro, infelizmente, é imediatista, as cobranças são inevitáveis. e você tem apenas dois dias para tentar melhorar isso, para um jogo que, inclusive, é muito mais perigoso nesse sentido, porque oportunidades desperdiçadas podem custar a classificação para a final da Copa do Brasil. Como é que você pensa nesse desafio? É que é um privilégio poder estar sentado aqui nessa cadeira como treinador do Flamengo e poder jogar uma semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians, que é o maior clássico do Brasil em questão de torcidas. É um privilégio muito grande estar aqui, estar com essa pressão, eu gosto. As críticas são válidas, eu também aprendo e cresço muito nas críticas. E sei que é totalmente normal. Ninguém está me... Eu não estou descobrindo nada. Eu já vivi isso aqui muito como jogador e sabia perfeitamente de onde eu estava me metendo como treinador. Mas, como eu falei, é um privilégio estar sentado aqui e vou dar a minha vida até o último segundo aqui para poder conquistar títulos com a camisa do Flamengo agora como treinador. Muito obrigado. Obrigado. Emerchou o fim, então, da coletiva do técnico Filipe Luiz e só para informar para vocês, o Flamengo se representa amanhã às três e meia da tarde no sábado.